Olá amigos do meu canal no YouTube, eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para a seguinte questão. Uma pessoa comprou uma geladeira para pagamento à vista, obtendo um desconto de 10%. Como o balconista não aceitou o cheque, ele pagou com 119.565 moedas de um centavo. O preço da geladeira sem desconto é... vamos partir agora para uma resolução, se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá, o que o anunciado pede? O preço da geladeira sem desconto. De quanto foi o desconto? Professor, o desconto foi de 10%. Então, o valor pago corresponde a 90% apenas do valor total. Como assim, professor? Seja X o preço da geladeira sem desconto, o valor total. A pessoa conseguiu um desconto de 10%. Então, o que a pessoa de fato pagou foi 90% apenas do preço da geladeira sem desconto. 90% de X. Foi isso que ela pagou. E com quanto que ela pagou? Ela pagou com 119.565 moedas de um centavo. Cada 100 centavos, você sabe, corresponde a um real. Então, se a gente dividir essa quantidade por 100, a gente vai ter a quantidade de reais, ok? Porque cada 100 centavos forma um real. Então, dividindo 119.565, que são as moedas de um centavo, né? Em grupinhos de 100, nós vamos ter a quantidade de reais. Para dividir esse número por 100, é muito fácil. Você imagina que a vírgula está bem aqui, e ela avança duas casas para a esquerda, porque você está dividindo por 100. Dessa maneira, o resultado é 1195,65. Espera aí, professor. Deixa eu ver se eu entendi até aqui. O preço da geladeira sem desconto é o preço total. Exatamente. A pessoa conseguiu um desconto de 10%. Isso. Então, ela pagou apenas 90% do valor total. Exatamente. E ela fez esse pagamento com 119.565 moedas de um centavo. E isso, como cada 100 centavos formam um real, você dividiu por 100. E viu que o resultado era 1195,65. Isso corresponde à quantidade de reais pagos pela pessoa. Exatamente. Se a gente resolver isso aqui, professor, a gente vai descobrir X, o preço da geladeira sem desconto. Exatamente. Calcular 90% de um valor é muito fácil. Basta multiplicar esse valor por 90. Então, estou multiplicando aqui 90 vezes X e pegar o resultado e dividir por 100. Isso é muito fácil, professor. Que bom que você acha. Então, vamos continuar. Aqui nós podemos simplificar, cortando esse zerinho por esse zerinho. Isso equivale a dividir o 90 por 10, que dá 9, e o 100 por 10, que dá 10. Assim, o que sobra? No numerador sobra 9 vezes X, que é 9X. E no denominador sobra apenas 10. O restante eu apenas repeti. Vamos trazer a equação para cá. Esse 10 que aparece dividindo, a gente pode jogar para o outro lado, multiplicando este valor. Do lado direito, ficamos então com 11956,5. Para determinar o valor de X, basta jogar esse 9 que está multiplicando X para o outro lado, dividindo este valor. Para concluir, basta dividir 11956,5 por 9. Para realizar essa divisão, nós percebemos que aqui temos uma casa decimal. E no 9 não temos nenhuma casa decimal. Para igualar a quantidade de casas decimais, eu posso colocar uma vírgula aqui e completar com 0. 9,0 é o mesmo que 9. Agora, os dois números têm a mesma quantidade de casas decimais. Para continuar, basta fazer a divisão dos números naturais correspondentes a esses aqui, sem a vírgula. Vamos fazer isso separadamente. Sem a vírgula, deveremos dividir 119565 por 90. 119.565 por 90. Vamos lá. Não dá para começar pelo 1, não dá para começar pelo 11, dá para começar pelo 119. Qual o número de 0 a 9, que vezes 90 dá pertinho de 119 sem passar? Você vai pensar um pouco e dizer que o número é o 1. Uma vez 90 dá 90, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 119 menos 90 dá 29. Depois de uma subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Ficamos, então, com 295. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 90 dá pertinho de 295 sem passar? É o 3. 3 vezes 90 dá 270. Eu sei disso facilmente, porque 3 vezes 9 é 27. Então, 3 vezes 90 vai ter um zerinho do lado. Vai dar 270. Fazendo a subtração, encontramos com o resultado 25. Depois da subtração, baixamos o algarismo que vem em seguida, esse 6 aí. Então, fazemos a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 90 dá pertinho de 256 sem passar? Você pensa um pouco. Vê que se você multiplicar por 3, vai passar. 3 vezes 90 dá 270, que passa de 256. Então, ficamos com 2. 2 vezes 90 dá 180. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. Fazendo essa subtração, vemos que o resultado é 76. Para continuar, baixamos o próximo algarismo. Forma-se, então, o número 765. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 90 dá pertinho de 765 sem passar? Você vai ver que é o 8. Eu sei disso, porque 8 vezes 9 é 72. Então, 8 vezes 90 vai ser o 72 com um zerinho do lado. Isto é, 720. Fazendo essa continha de menos, vemos que o resultado é 45. Agora, não temos mais algarismos visíveis para baixar. A gente coloca vírgula e baixa o zero. Forma-se 450. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 90 dá pertinho de 450 sem passar? 5 vezes 90 vai dar igual a 450. Pode dar igual, só não pode passar. Fazendo essa continha de menos, não sobra mais nada. A gente pode dizer que o resultado é 1328,5. Como é um número decimal, nós podemos acrescentar um zero ao final, sem problemas. Então, 1328,50. 1328,50. Podemos dizer que o preço da geladeira sem desconto é de 1328,50 reais. Portanto, o item correto é o item D de dado. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se você conseguiu entender tudo direitinho, deixe um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Tchau!